Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira, quinta-feira movimentada em relação ao Botafogo de futebol e regatas. Abro o nosso vídeo com uma notícia dada pelo Bernardo Gentili, meu amigo Gentili, que tá lá no Fogão Net, falando sobre a renovação de Gatito Fernandes. Segundo o jornalista, o arqueiro botafoguense e o Alvinegro chegaram em um acordo, né, em relação ao tempo de contrato. O goleiro queria dois anos e o Botafogo topou dar esse período de renovação, de tempo de contrato para o arqueiro. Mas o que está acontecendo? Ainda faltam detalhes financeiros, né, a respeito de um aumento salarial que o goleiro quer para ter o seu vínculo renovado com o Glorioso. O jogador que faz uma temporada de recuperação, fez alguns bons jogos, salvou o Botafogo em algumas partidas, ele quer ter um contrato garantido ali de dois anos e com uma valorização financeira, já que neste ano o Gatito e o Botafogo, apesar do goleiro nas primeiras tratativas ele querer um aumento salarial, isso foi até mesmo colocado à época pelo presidente Durcésio Melo, acabou ajustando um vínculo de mais uma temporada e com um salário bem parecido com o que ele tinha anteriormente. Mas esse ano, pelo Gatito ter voltado a atuar com frequência, ter feito algumas partidas, ele quer esta renovação contratual com um lastro de dois anos e uma valorização financeira. Pelos dois lados, a gente sente que a vontade de ambos é para renovar o contrato. O Botafogo, ele vê o Gatito com bons olhos, é um goleiro que é referência, capitão do Botafogo, tem sido capitão nas últimas partidas e é um jogador que o torcedor gosta, tem ali uma idolatria. Vamos aguardar os próximos dias, onde nós teremos avanços a respeito desta negociação entre Botafogo e Gatito Fernandes. Mas, pelo menos o prazo contratual foi ajustado, dois anos, agora a gente tem que entender se a parte financeira também será ajustada. Mas comentem aqui, vocês renovariam com Gatito Fernandes? Olha, eu renovaria. Claro, dentro de uma realidade financeira, não colocaria um salário gigantesco, um salário fora da realidade. Mas dentro de uma realidade, um salário ali com uns 30% de aumento, 20%, 30% de aumento do que ele recebe hoje, eu daria para o Gatito e ele renovaria com o Botafogo por mais duas temporadas. Mas eu quero saber a opinião de vocês nesse nosso Noite Alvinegra, que está em nome de Aposente Fácil. Você, meu amigo e minha amiga, que está querendo a sua aposentadoria, ou você já é aposentado e quer fazer uma revisão dos valores que você tem a receber, você pode entrar em contato agora com esse número que está passando aqui embaixo, ou apontar no seu celular com o QR Code que vocês vão cair no WhatsApp, lá da Aposente Fácil. Você vai poder fazer o quê? O cálculo do que você tem a receber. De repente você pode ter ali um ganho nos seus vencimentos atuais. E você, meu amigo ou minha amiga, que quer aposentar e ainda não está aposentado, é muito simples também. Entre em contato, marque uma reunião. Se você mora no Rio de Janeiro, tem vários pontos de atendimentos físicos para você ter ali alguém da Aposente Fácil te tratando. Ou se você não for do Rio, mande a mensagem agora. Fala, pô, moro em Manaus, moro em Belém, moro não sei aonde. Você vai ter teu celular apontado ali e vai fazer, sabe o quê? Aquela reunião online. Vai marcar sua reunião online. É para todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Inloco ali, pessoalmente. E vai poder também fazer, você vai poder fazer também uma reunião virtual. Entre em contato agora com a Aposente Fácil, que eu tenho certeza que eles vão te atender muito bem. Ela é de Botafoguense, hein? O Luciano Azevedo Botafoguense aposta aqui no canal do TF. Então entre em contato lá, porque o Luciano é gente como a gente, é glorioso e vai te atender muito bem. Foram sorteados os grupos da Copa São Paulo do ano que vem. Botafogo já sabe a sede onde irá atuar na próxima temporada. E também, olha que detalhe legal, os seus adversários para o próximo ano. Botafogo estará no grupo 19, com sede em São Carlos e enfrentará São Carlense, São Carlos e Pinheirense, lá do Pará. A competição será disputada entre os dias 2 e 25 e a Federação Paulista deve divulgar em breve a tabela completa, com datas e horários de cada um dos 32 jogos. Nós temos aqui a divulgação de, foram divulgados todos os grupos da Copa São Paulo de 2023. Tomara que o Botafogo faça novamente uma boa copinha esse ano. A gente teve ali uma fase avançada com o time que não estava tão bem, né? Estava meio que capenga, né? Por causa de jogadores que estavam cedidos ao time principal. Nós fomos com uma força tão máxima, mas ano que vem dá para você ir com aquilo que tem de melhor para buscar esse título que o Botafogo ainda não tem em sua galeria. E dá. Copa São Paulo é um torneio que você... É igual a Copa do Mundo, né? Você tem que estar bem ali num mês. E a molecada, de repente, pode estar bem em um mês e o Botafogo, com isso, conseguir o título da competição. Quem acompanha o sorteio lá pelo Botafogo foi o Tiano Gomes, gerente da base Alvinegra. E você, que está aqui agora, nesse momento, vai deixar seu like, vai se inscrever e vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Ajudem, colaborem. Tamo junto sempre. E o Botafogo divulgou algo muito bacana, né? Um amistoso quanto ao Crystal Palace, que vai acontecer em dezembro, lá na Inglaterra. Especificamente no dia 3, no estádio Selhurst Park, que é a casa do Crystal Palace, um dos clubes do John Textor. E ali, o John comentou sobre esse ponto. Sou muito grato aos nossos parceiros do Crystal Palace por nos darem a oportunidade de compartilhar um pouco do Brasil com os amantes do futebol no Reino Unido. E o Textor continuou. Os torcedores do Palace foram muito gentis em acompanhar a reconstrução do Botafogo no Brasil e será ótimo para nossos jogadores e funcionários conhecê-los de perto. Jogadores veteranos do Botafogo poderão jogar novamente contra velhos amigos, enquanto nossos jogadores mais jovens terão a chance de mostrar suas habilidades enquanto treinam na academia do Crystal Palace e jogam no Selhurst Park. Não poderíamos estar mais gratos com isso. Quem é o técnico do Crystal Palace? É, no caso, o Patrick Vieira, grande jogador, campeão do mundo pela França em 98 e faz uma grande temporada. O que aconteceu? O Botafogo, devido a isso, mudou as suas datas. Não entrará de folga e de férias assim que acabar o Campeonato Brasileiro. Como acontecerá? O último jogo do Alvinegro no Nacional será no dia 13 contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná. Nos dias 14 e 15 nós teremos treino para os jogadores, até mesmo aquele treino de regeneração. Depois nós teremos uma folga entre os dias 16 e 20. Ali tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo, tem o início da Copa do Mundo no dia 18, então nós teremos uma folga entre os dias 16 e 20. No dia 21 teremos a reapresentação geral dos jogadores e o Botafogo vai enfrentar o Crystal Palace no dia 3 de dezembro. O jogo lá na casa do Crystal Palace, o jogo será às 9 e meia da manhã, horário do Brasil, 3 e meia, horário de Londres. No dia 4 o Botafogo retorna para o Rio, isso vai acontecer no domingo, jogando um sábado. E no dia 5, numa segunda-feira, os jogadores entrarão de férias, retornando apenas no dia 5 de janeiro. Aí você vai perguntar, porra, TF, mas e aí, cara? Pô, os jogadores vão perder tempo, né? Não vão ficar com aquele tempo de preparação. O Campeonato Carioca começa no dia 15 de janeiro, o próprio presidente da FED. Mas aí o Botafogo vai fazer o quê? Colocar no seu time alternativo. O clube, caso vá para a pré-libertadores, nós teremos jogos somente no começo de fevereiro. Então você vai ter o mês de janeiro todinho de preparação ali, em uma pré-temporada. Caso o Botafogo não vá para a pré-libertadores, entre só na Copa Sul-Americana, o jogo de abertura dessa competição é só em março. E na Copa do Brasil, o primeiro jogo também é só no final de fevereiro, se o Botafogo entrar na primeira fase. Não conseguir ficar pelo menos em nono lugar no Campeonato Nacional, o que daria o direito de você entrar na terceira fase da competição. Só tem a ganhar o Botafogo, vai ter ali mais alguns dias de trabalhos. Os jogadores, claro, não naquele ritmo de competição, mas será bem bacana o Botafogo ir contra o Crystal Palace e vencer a equipe do Patrick Vieira. É um jogo que é bacana, o Botafogo há alguns anos não joga na Inglaterra e vai jogar novamente contra o time que é comandado pelo Patrick Vieira. Boa sacada do John Texter, vamos esperar a compra dele em definitivo do Lyon, também vai ser bacana no futuro próximo. Botafogo enfrentar o Lyon lá na França ou esses times virem aqui no Brasil também para eles fazerem alguns amistosos. É isso, torcedor botafoguense que estiver lá em Londres, acompanhem porque vocês vão curtir bastante e terão essa oportunidade de assistirem um jogo da nossa estrela solitária lá em Londres. Tamo juntos, canal do Teve feito para todo o torcedor botafoguense, mas tá, estarei de volta com o nosso giro de notícias ali por volta das 5 da manhã. Amanhã é almoço com o Teve, noite ao V-Negros, três conteúdos nesta sexta-feira marota, moleque, Serelepe. Valeu, fui, tamo juntos. Tchau, tchau.